Estamos com Marcela Buono, gestora do Cadastro Único e do Bolsa Família aqui em Dayatuba. Viemos tirar algumas dúvidas sobre a primeira pesagem do Bolsa Família deste ano. Um bom dia para você, seja muito bem-vinda à Rádio Jornal. Muito obrigada, Lorena. É sempre um prazer estar aqui. É muito importante a gente ter esse momento para sempre divulgar as informações. Então, eu deixo o meu agradecimento aqui. Maravilha. Vamos começar, então. Vamos falar sobre como que vai funcionar a pesagem, como que é, quem precisa realizar, conta todos os detalhes aqui para os nossos ouvintes. Combinado. A pesagem teve início agora no dia 13 de maio, 13 de 5, e ela finaliza em 14 de 6. Então, tem aí um período considerável para fazer essa pesagem. A pesagem, de fato, é realmente ir até a UBS e fazer a pesagem do seu peso, da criança, das pessoas da família e também a altura para comprovar também a vacinação das crianças, se está tudo em ordem, né? Pois é uma das condicionalidades do programa Bolsa Família. Certo. E quem precisa realizar essa pesagem? São as crianças de 0 a 7 anos, né? E mulheres de 14 a 44 anos. Isso são exigências do governo federal. Então, a gente faz a buscativa deles, chegando correspondências na casa deles, mas já é de praxe, já é algo que eles já sabem que acontecem sempre duas vezes ao ano, porque muitas vezes eles mudam de endereço, acontece alguma situação da correspondência não chegar até eles. Então, eles já têm ali gravadinho no calendário que em abril e setembro, em especial esta pesagem, ela teve início um pouquinho mais tardio, né? Que é referente à pesagem de abril. Certo. E, além disso, qual é o processo para fazer a realização dessa pesagem? Precisa ir em algum lugar? Onde que tem que ir? Tem que pegar o quê? Detalhadamente, o que tem que ser feito? Na verdade, né? Os beneficiários, eles são por territórios de bairros. Então, nós temos seis CRAS na cidade, mais a prefeitura. Então, cada um, de acordo com o seu bairro, deve ir ao CRAS, retirar este cartão de pesagem lá no CRAS e ir até a UBS mais próxima, já de costume, dessa família. Dentro do prazo, eles fazem a pesagem e a UBS nos encaminha este cartão de pesagem com os dados preenchidos. O que precisa levar no dia da pesagem? É a carteirinha de vacinação, né? E os documentos pessoais, o seu RG. Qual a necessidade de realizar essa pesagem para o governo e também para as famílias? É uma forma da gente acompanhar essas famílias mais de perto, né? A gente entende que são famílias que estão em alguma vulnerabilidade. Então, o governo federal coloca como exigência a pesagem, é uma obrigatoriedade do programa. E é uma forma da gente acompanhar as grávidas, né? O pré-natal, a vacinação dessas crianças e essa questão também de saúde mesmo, né? De como está o peso, enfim. É um acompanhamento que acontece de uma forma muito boa aqui na nossa cidade, inclusive. A gente realmente tem bons resultados. E se a família não realizar até a data limite essa pesagem, o que pode acontecer? Normalmente, o benefício é bloqueado após essa pesagem. E aí, após esse bloqueio, a família fica provavelmente sem receber a parcela referente ao mês. E aí, o que acontece? Ela deve, ainda assim, ir até o CRAS, mesmo passando do prazo desse 14 do 6, retirar o seu cartão de pesagem, ir até o UBS, fazer a pesagem. A única coisa de diferente é que após 14 do 6, ela deve retornar ao CRAS com o cartão de pesagem, porque aí não é mais a unidade básica, a UBS, que faz essa entrega para nós lá na prefeitura. Então, em setembro, é realizada a segunda pesagem do ano. Perfeito. Sendo como continuação da primeira ou é uma, digamos, uma segunda chance? Não, não. É uma nova pesagem. Aí, são pesagens diferentes mesmo. Em abril é a primeira vigência e em setembro é a segunda vigência. Então, são pesagens que têm que acontecer duas vezes ao ano. Em relação ao acompanhamento médico aqui que é realizado na cidade, né? Exato. Inclusive, tem dados sobre esse acompanhamento aqui na cidade em relação ao ano passado, especificamente. Em relação aos dados no Brasil, na verdade. Certo. O nosso índice aqui é de 93%, quanto a média nacional é de 79%. Então, a gente realmente consegue fazer um bom trabalho com a colaboração de todos os beneficiários, que são muito comprometidos. Maravilha. Muito obrigada, Marcela, pela sua entrevista e esclarecimento das questões da primeira pesagem do Bolsa Família deste ano. Posso aproveitar o momento aqui, só para passar uma mensagem para eles? Mas, beneficiários do Bolsa Família, é muito importante, né? Assim como a pesagem, é que vocês atualizem sempre o cadastro único, caso vocês mudem de endereço. A atualização, ela deve acontecer de dois em dois anos. Mas, caso eles mudem de endereço, mude o número de pessoas na casa, é sempre importante fazer essa atualização, para que nós, enquanto município e o próprio governo federal, tenha ali as informações sempre atualizadas, para que os beneficiários não corram nenhum risco dessas correspondências não chegarem. Então, a gente faz esse pedido aqui, né? E eu acho que eu vou deixar o telefone de contato também, né? Para dúvidas, é o 3834-9225. Este telefone é direto comigo. E também tem a minha equipe ali, os meus colegas de trabalho, que também atendem junto com a gente ali na Prefeitura. Temos alguns CRAS, eu acho que é importante só dizer, né? O CRAS 1, do Oliveira Camargo. O CRAS 2, do Tombadouro, né? O Caminho da Luz, o CRAS 3, do Parque Corola, o CRAS 4, no Jardim São Conrado, o CRAS 5, do Jardim Brasil e o CRAS 6, do Campo Bonito. Então, para quem não é beneficiário, é importante saber que tem os CRAS, né? E também a Prefeitura. Então, ligue para a gente nesse número que eu passei. E se você não sabe qual é o CRAS do seu território, a gente informa. E também, você que quer se inscrever no Cadastro Único, é importante saber qual é o CRAS que você deve ir. Muito obrigada, Marcela. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia.